Olá, tudo bem? Aqui sou eu, é o Wukla. O Dragão Quintec acaba de ser desativado. Na história do League of Legends, a gente nunca viu algo como isso acontecer. Basicamente, uma mudança que a Riot implementou recentemente. Ela decidiu que não estava fazendo bem para o jogo, com base no review de algumas pessoas e de jogadores do profissional também, e decidiu desativar ele. A gente vai falar sobre por que realmente ele foi desativado. O Dragão Quintec é um dragão que foi adicionado junto com o Dragão Hextech, uma das últimas edições, e o que ele fazia é que, ao invés de dar buff de movimento em determinadas áreas do mapa, ou tirar paredes, levantar paredes igual ao Dragão da Montanha, o que ele faz é colocar uma névoa que deixa as pessoas camufladas. Você entrando nessa área, você fica camuflado. Significa que as pessoas não te veem de longe, elas só te veem quando estão perto demais, e words normais não te detectam, só sentinelas de controle. Isso é boa parte do problema, mas também tem algo mais. Quando a alma do Dragão Quintec era pega, o buff que a pessoa ganhava era o seguinte, se ela morria, ela voltava. Parece saudável para você? Basicamente, o time que estava sem a alma do Dragão Quintec entrava numa partida que, em vez de ser 5x5, virava um 5x10. Aqui a gente está no League of Graphs, um site que mostra estatísticas do LoL, e você observa que a alma mais forte no momento, levando em consideração a alma Quintec também, a alma Quintec e a Hextec, é a alma do Dragão da Montanha, com uma taxa de vitória de quase 90%. Significa que os times que pegaram a alma do Dragão da Montanha ganharam quase que 90% dos jogos. Na sequência a gente tem o Quintec, e na sequência o Dragão Infernal, e a seguir a gente tem o Hextec. As taxas de vitória são muito próximas, e entra a Saipet, a meta muda um pouquinho, ou se eu mudar o elo aqui que a gente está vendo. Há uma pequena dança das cadeiras aqui, falando sobre qual que é a alma do Dragão da Montanha mais forte, mas historicamente, pelo menos nos últimos pets, é a alma do Dragão da Montanha. Isso até chegar ao Hextec, que meio que dominou, e estava mais forte do que todos. Estava mais forte também o Hextec, junto com o Quintec ali, no top 2 de melhores almas, mas agora eles estão um pouco piores, porque a Reitner foi eles. Então, o que que estava acontecendo? Tipo assim, a alma do Dragão do Quintec já estava nerfada, já estava em uma taxa de vitória próxima dos outros, mas ainda assim, a frustração, cara, o valor percebido na alma do Dragão do Quintec, continua sendo muito maior do que dos outros. Quando o time inimigo pega, você se dá conta de que, se você matar o cara, ele volta, e isso vai acontecer com cada um dos jogadores do time inimigo, você meio que fala assim, cara, acabou esse jogo, não tem como ganhar. Somado a isso, a gente tem o terreno que deixa as coisas camufladas. O que acontece? No cenário competitivo, cara, se você é o time que está perdendo, e entra essa área de camuflagem, fica muito difícil de controlar a sua própria jungle. Você acaba tendo uma grande dificuldade de se aproximar dessa região. E colocar wars normais não funcionam mais. Então, você tem que meio que reaprender o jogo. Então, essa parte de reaprender o jogo é normal, sempre quando entram mudanças, a gente tem que reaprender. E é também normal as pessoas ficarem frustradas e não gostarem das novidades. Ou pelo menos, boa parte das pessoas tendem a não gostar. Agora, no caso do Dragão do Quintec, o que eu acho que aconteceu, essa é a minha opinião, o grande problema, a grande faísca que está fazendo esse dragão ser desativado, que foi desativado já, gente, é o competitivo. O competitivo é a vitrine do LoL, e se as partidas lá ficam chatas de assistir, isso compromete todo o League of Legends, porque as pessoas perdem o interesse ver o competitivo, perdem o interesse de ver LoL, perdem o interesse de jogar LoL. Eu achava frustrante enfrentar um time que pegou a alma do Dragão do Quintec, para mim era praticamente partida perdida, mas a área camuflada meio que dava para administrar. Era algo que, no final das contas, cara, todos nós ainda estamos aprendendo como lidar. Certo? Então, dado-se o devido tempo, as pessoas iam aprender, ia virar algo normal. Mas a partir do momento que as partidas do competitivo começam a ficar mais lentas, com menos ação, mais chato de assistir, isso começa a doer no bolso da Wright, e aí, então, ela tem um pouco mais de pressa para resolver isso, e não vai dar tempo para a galera aprender a jogar com essa nova mecânica aí. O que a Wright promete fazer agora, cara? Ela suspendeu, deu a letra de que vai demorar a resolver, certo? Então, a gente vai ficar um tempão sem esse novo Dragão, só com o Dragão Hextech, e vai tentar trabalhar mais ou menos na mesma linha do propósito inicial do Dragão Quintec, que era basicamente fornecer um buff, uma alma do Dragão que fosse um pouco mais impactante do que as outras, que tivesse um efeito um pouco mais visível e tal, porque o resto é meio que buff, né, cara? Muda um pouco o teu ataque, o teu ataque está choquinho, dá slow, enfim. E o grande foco desse rework vai ser trabalhar nas áreas camufladas. Então, as áreas que são alteradas no mapa é o grande objetivo dessa desativação do Dragão. Então, a gente deve ver algo diferente mais para frente, cara. Alguns profissionais falaram o que eles acham que poderia mudar, cara. Basicamente, a gente tem opiniões desde tipo, ah, por que você não dá uma ativa na bota das pessoas, que quando ela ativa ela fica camuflada? Ou, por que você não mantém as áreas de camuflagem, mas ao invés das pessoas quando entram lá parem de ser vistas, por que você não dá um efeito como se fosse a camuflagem que a cena fornece? Que você consegue ver uns espectros ali, você vê a silhueta, você sabe que tem alguém ali, mas você não sabe quem é. Isso já seria uma mudança que ficaria um pouco mais, daria um pouco mais de... que seria talvez um pouco mais sustentável, já que agora, se a gente... Wards normais, você conseguiria colocar ali e ver, ó, tem gente ali, não tem. O papo é, cara, em parte, que é o seguinte, cara, quando você está jogando no competitivo e o time inimigo está vencendo, eles estão puxando, né, você muitas vezes você quer controlar a sua jungle aqui para controlar um pouco a movimentação dos caras e o controle de visão é muito importante no LoL. Quando você não tem visão, as coisas mudam e às vezes elas mudam de uma forma que você não quer. Tipo assim, ah, isso aqui é uma área invisível? Bom, ninguém mais entra aqui porque é muito difícil controlar. Ah, o nosso time aqui agora vai ficar preso dentro da base. A Wright adicionou, cara, não sei se você sabe, mas nesse meio tempo ela adicionou algumas plantinhas que você podia utilizar defensivamente para lidar com essa área aqui que a galera fica camuflada. Então, colocou uma plantinha aqui, por exemplo. Então, você chuta ela para cá, você ganha visão e aí você consegue, então, se aproximar dessa região, né? Mas parece que não foi suficiente ou a Wright não está disposta a esperar para ver se isso aqui vai ser suficiente. No dia 14 do 1 de janeiro, agora 2022, ela fez uma postagem falando exatamente sobre isso. Inclusive, a gente tem o Fox, Forkerson, Forkerson, o novo líder de design da equipe da Wright, é novo líder, mas ele já está aqui há bastante tempo, ele fala aqui, enfim, e eles já deixam claro que eles já sabiam que o Dragão Quintec estava sendo um problema, tá? Que eles estavam avaliando para ver o que eles faziam. Então, agora chega no dia 24 de janeiro, 10 dias depois, um pouco tempo depois, os caras simplesmente já desativam, né? Agora, quem já teve algumas partidas competitivas em cada uma das regiões, chegaram à conclusão que é melhor simplesmente tirar esse dragão. Infelizmente, na pré-temporada que a Wright adicionou diversos itens, diversas pessoas pararam de jogar e algumas decidiram não voltar a jogar o Law porque agora está muito diferente, tem muito item novo, ficou complexo, cara. Mas ainda assim, acho que naquele momento essa era a decisão certa, o Law precisa ficar um pouco mais complexo, senão a gente vai sempre fazer as mesmas itemizações. Hoje em dia, a gente tem uma certa variedade, por mais que para diversos e diversos campeões, a melhor build para você fazer seja sempre os mesmos 3 itens. Agora, nessa nova temporada, a Wright adicionou novos dragões e um deles não deu certo, ou seja, 50% de acerto, mas, cara, os dragões trouxeram grande hype, bastante gente voltou a jogar e a Wright Games arrumando esse dragão quem é que acha que as coisas podem melhorar. O que você acha? Deixe sua opinião nos comentários, gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Valeu, tchau!